O D'Alessandro é um grande sujeito, um grande líder, foi vencedor no internacional, é inegável, foi bicampeão da Taça Libertadores da América, óbvio que ele não participou da primeira, mas bi porque conquistou a segunda. Sempre foi um líder positivo e tal, mas teve problemas, teve problemas com o Dorival, teve problemas com o Tite, teve problemas com o Fernandão, comigo também, ficou um tempão sem falar, né? Então essas birrinhas, eu acho que o D'Alessandro, com o passar do tempo, venceu, né? Superou isso aí. E o cargo requer que ele tenha paciência de Jó. E outra, deixando isso de lado, que não tem muito a ver, porque o que importa é o que ele vai produzir para o internacional, acho que ele só pode fazer bem. É um cara inteligente, um cara que se entrar para o gramado e mostrar para o jogador, ó, faz assim, faz assado, o jogador vai fazer. Ele pode fazer um enlace com o treinador, o jogador e o treinador, calma, calma que eu vou falar com ele e tal, nós vamos chegar no denominador comum. Tudo pode convergir para o bem do internacional. E ele é um sujeito qualificado. Isso ninguém pode negar. Além de tudo, tem um enorme coração e colabora muito com a sociedade. Fazer o bem sem olhar a quem sempre traz bons fluidos. E tomara que ele consiga colocar no vestiário tão polêmico do internacional estes bons fluidos.